A escola estadual Italo Betarello, ela teve uma necessidade das sextas-feiras para que o aluno pudesse comparecer nestas aulas, porque a evasão escolar estava sendo muito grande. Cada professor voltou para a sua área, tendo várias vertentes, como a parte da pintura em tela, a parte do coral, a parte de laboratórios, de experimentos em física, química e biologia, discussões de vídeos, filmes e textos, além de trabalhar também com a parte da África. Temos também a história, que trabalha com jornal, a parte da matemática, que trabalha com maquetes. Então, todas as disciplinas estão envolvidas e o aluno trabalha com a parte prática e a parte teórica fica durante os outros dias da semana. A gente mostra para eles um outro ponto de vista, de como aprender na prática, fazendo. Então, aqui passou a ser a sala deles, o quintal deles, porque eles têm um cuidado tão grande com aquilo que eles fizeram, com o que eles produziram, que diminuiu depredação, pichação. Eu estou no projeto de artes, que é pintura em tela, e é muito bom participar desse projeto, porque, para quem não sabia desenhar nada, e se você vê as telas como estão hoje, nossa, é incrível. E depois que você começa a fazer esse projeto, a sua percepção para as coisas fica muito maior. A ideia, a princípio, seria de desenvolver um coral e, junto, foi formando um coral cênico. Então, nós trabalhamos, além da musicalização, teoria musical, técnica vocal, trabalhamos também a parte cênica, expressar um corpo coral. É um prazer que a gente tem de vir aqui, de se dar, de se doar, ter professores que se empenham em cuidar da gente, cuidar da nossa voz, em mostrar o nosso talento de verdade, não só com a música, tanto com os outros projetos, a arte, com reciclagem, com qualquer outra coisa. Anteriormente, essa presença era de 50, 60 alunos, Hoje, passam já de 200 alunos, 300 alunos trabalhando aqui conosco, nesse projeto de sexta-feira. E a cada dia, mais um vem participar e agregar conosco essa aprendizagem. Toda sexta-feira, eu fico olhando o relógio, esperando chegar logo o horário da aula, para participar do projeto. O prazer do professor é ensinar. A gente se realiza quando consegue dar uma aula. E eu consigo aqui. A gente se realiza quando consegue dar uma aula.